Essa semana é uma semana de feriado, né? De prática o feriado é na quinta e se faz um recesso, né? É acostumado, tem o recesso da sexta-feira. Então, há um hábito, inclusive, de algumas pessoas virem visitar os parentes e se encontrarem. Esse é um momento que é muito importante que as pessoas não façam isso, né? É necessário que as pessoas não façam isso. Não adianta a gente identificar e agora, se eventualmente, se confirmar um foco, não adianta a gente fazer barreiras nas entradas da cidade achando que a gente vai evitar que o vírus entre se as nossas pessoas do município forem buscar ou forem, através de seus parentes, dos seus amigos, trazer. Então, esse momento não é o momento da gente ficar apontando o dedo para os outros. Esse é o momento da gente apontar o dedo para a nossa consciência. E vamos avaliar quantas atividades no âmbito familiar que tem acontecido e vem acontecendo. A gente sabe que tem atividades comemorativas de aniversários, comemorativas de gravidez, comemorativas de bebês que chegam, comemorativas de tantas coisas boas que a vida nos oferece. Mas esse não é momento para a gente fazer reunião de pessoas para comemorar. Então, não adianta a gente apontar o dedo para os outros, a gente não adotar isso como procedimento. Todos nós, nesses últimos tempos, acabamos relaxando nesses cuidados. Agora é a hora da gente retomar com intensidade. Então, se vai ter um momento agora de feriado, se vai ter um momento agora de recesso, é um motivo a mais para as pessoas ficarem em casa, cada um na sua casa, cada um cuidando dos seus. Porque nós temos aqui a transmissão do vírus, ela pode ocorrer por aquela pessoa querida da gente. E ela pode ocorrer também para aquela pessoa querida da gente. Eu, nesse feriado, por exemplo, tenho aniversário da minha mãe, 12 de junho. Faz um tempão que eu não visito minha mãe, minha mãe está com 82 anos e eu não vou visitar ela. Por quê? Porque eu tenho que pensar nela com carinho, eu tenho que preservar ela. E eu tenho que pensar que eu também posso ir lá onde ela mora e trazer vírus de lá para cá para as pessoas da nossa cidade. Então, eu vou adotar isso para mim. Esse comportamento eu vou adotar para mim. E eu não sou melhor nem pior do que ninguém, mas eu penso que é esse o comportamento que a gente deve adotar. Então, a própria saída das pessoas de casa para ir comprar presente para o dia dos namorados, se você quer bem mesmo para o namorado, o teu namorado, os que são daquele momento, os que são os eternos, né? Então, é o momento de você demonstrar. E demonstrar isso nessa hora, talvez não seja exatamente você levar um presente bonito, mas é você evitar, de repente, uma contaminação que pode custar muita tristeza. Então, assim, é o momento também da gente refletir sobre isso e cada um fazer a sua parte. Nós temos acompanhado muitas pessoas em local que elas não precisariam estar. Elas estão por liberalidade, não é por necessidade. As pessoas estão hoje, nesse momento, em locais que elas não precisariam estar. Elas estão lá porque elas querem estar lá, mas elas não precisariam. Então, o nosso querer agora tem que estar condicionado à nossa necessidade. Então, nós não podemos agora estar onde nós queremos. Nós precisamos estar onde nós devemos estar. Que é em casa, que é cuidando dos nossos, que é cuidando para não disseminar o vírus. Isso que a consciência das pessoas deve impor. Então, assim, é um pedido, é quase um... Eu estou implorando aqui para a comunidade que, nesse período agora, que as pessoas possam não ter uma necessidade de abrir seu estabelecimento, eu não abro. Das pessoas que saem de casa para ir para um estabelecimento que elas não têm uma necessidade muito grande, não vão. das pessoas que gostariam de reunir outras parentes, amigos na sua casa, para fazer um almoço, um chimarrão que seja. Veja bem, um chimarrão que seja, que ele pode transmitir. Então, veja, gente, é o momento da gente se cuidar. Esse período agora é um período que nós estamos muito expostos, e a gravidade da exposição é muito grande. Então, vamos aprender com quem já sofreu. Não vamos repetir os erros que outros repetem. Não vamos menosprezar isso, né? As nossas barreiras, as informações que me chegam, que a grande maioria para, dá informações, recebe bem a abordagem das nossas pessoas, que essa hora, às vezes, na chuva, estão lá se dedicando. Agora, alguns acham que isso não é necessário, que isso não é importante. Tratam mal a equipe, não param, saem contrariados. Gente, quem não está preocupado com a sua saúde, que não tem consciência e responsabilidade com a sua saúde, então se preocupe com a saúde dos outros. Você pode fazer para você aquilo que você quiser. Você não tem direito de espalhar vírus por aí e contaminar os outros. Você não tem esse direito. Então, pense nisso. Cuide a você, cuide aos seus, por liberalidade, por vontade, por carinho, por amor. Agora, deixe, tome os seus comportamentos adequados para você não contaminar os outros, que não tem nada a ver com a tua irresponsabilidade. Então, quem for irresponsável, quem faltar consciência, que são poucos, que pelo menos eles se preocupem e entendam que eles não têm o direito de expor os outros. Se eles querem se expor, bom, isso é o problema dele. Mas, nesse momento, é um problema da comunidade a transmissão do vírus por eles responsáveis. Então, nós vamos ter que, cada vez mais, construir essa consciência, mas, cada vez mais, a comunidade tem que demonstrar repúdio em relação aos comportamentos irresponsáveis. Então, vamos todo mundo fazer um mutirão bem grande e a gente aproveitar esse período agora de recesso, de feriado, para a gente se recolher e se cuidar. Quem sabe, num dia, num, dois dias, três dias, uma semana, quanto de contaminação a gente vai evitar, quanto de tristeza a gente vai impedir que ocorra entre os nossos, entre a nossa comunidade, entre as pessoas que a gente quer ver. E lembramos aos internautas, complementando tudo o que o senhor já disse, que a melhor e única solução para a Covid-19 é ficar em casa. Música